A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículos 1 a 17 Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos Judá gerou Fares e Zara, cuja mãe era Tamar Fares gerou Esron, Esron gerou Arã, Arã gerou Aminadabe Aminadabe gerou Naasson, Naasson gerou Salmão Salmão gerou Boaz, cuja mãe era Rabi Boaz gerou Obede, cuja mãe era Ruth Obede gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido mulher de Urias Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão Jorão gerou Osias, Osias gerou Jotão Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias Ezequias gerou Manassés Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiude Abiude gerou Eliakim Eliakim gerou Azor Azor gerou Sadoc Sadoc gerou Akin, Akin gerou Eliud Eliud gerou Eliazar, Eliazar gerou Matan Matan gerou Jacó Jacó gerou José O esposo de Maria da qual nasceu Jesus Que é chamado Cristo Assim as gerações desde Abraão até Davi são 14 De Davi até o exílio da Babilônia 14 E do exílio na Babilônia até Cristo 14 Como viver este evangelho? Esta lista de nomes Às vezes difíceis de pronunciar Primeiro agradecendo a Deus Esses nomes Esta lista tem de tudo Gente santa, gente pecadora Gente que aprontou muitas coisas erradas Gente que acertou Gente que acertou São as pessoas que nosso Senhor chama Fazem parte da ascendência de Jesus Nós agradecemos a Deus por isso Podemos viver O mistério do Natal que se aproxima Acreditando de verdade Jesus Cristo é verdadeiro Deus É verdadeiro homem Podemos aproveitar para valorizar As nossas próprias famílias Não renegar o valor que elas têm Com tudo aquilo que possa haver de limites Mas com certeza Muito mais qualidade do que limites É a semana Chamada Semana Santa De preparação para o Natal Que nós estamos vivendo Nosso coração esteja aberto E vamos à alegria Da preparação da graça do Natal Que se aproxima Palavra de Vida Eterna O que é que nós estamos vivendo 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 O que é que nós estamos vivendo